Para facilitar o transporte de equinos no Rio Grande do Sul, o governo estadual lançou um aplicativo para celular que amplia a agilidade e a segurança no registro dos animais. Pioneira no país, a ferramenta digital Galope busca simplificar a emissão do documento de movimentação de equídeos identificados à guia de trânsito animal. A iniciativa foi lançada pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratine. O aplicativo vai simplificar, como foi dito aqui, a emissão de guias, vai facilitar a vida dos criadores também, que precisam transportar seus cavalos para exposições, para os rodeios, para os eventos e também para as cavalgadas. Eu acho que as informações no celular vão reduzir o tempo da emissão da guia, vai diminuir uma coisa muito simples, o desperdício de tempo e de papel. Através do aplicativo, o produtor rural poderá registrar seu animal informando os dados de cadastro, vacinas, exames e resenhas. O rebanho equino no Rio Grande do Sul é de cerca de 584 mil animais. Para a movimentação dos cavalos, são emitidas 480 mil guias de trânsito animal por ano, sendo 90% delas para eventos esportivos. É uma iniciativa pioneira no Brasil, que ela vem exatamente ao encontro daqueles anseios das entidades do movimento tradicionalista gaúcho, da Federação do Laço, das associações de criadores de cavalos, da cavalgada do mar, que se discutiu lá no início, há seis anos atrás, a criação de um mecanismo, ou carteira do cavalo, ou um passaporte. Mas o aplicativo, com toda a tecnologia que foi desenvolvido pela Procergs, o trabalho realizado pela nossa equipe, ele dá essas condições todas de simplificar a vida, o dia a dia, do homem do campo, especialmente dos tradicionalistas.